Olá, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamato. Pessoal, chegamos na aula de número 11, exatamente na nossa playlist de eletromagnetismo. Esta aula é sobre corrente alunada, beleza? E aí você vai organizar e entender como é que funciona um transformador, beleza? Vamos lá. Mas antes de mais nada, não se esqueça. Curta, compartilhe, ajude o professor aqui, ele só quer te ajudar, beleza? Bora para a aula! Bora, bora! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula! E hoje é dia de transformador, ou seja, corrente alternada. Vamos lá? Seguinte, primeira coisa, quando a gente fala de corrente alternada, tem que lembrar que vai mudar a polaridade, certo? Certo! Então, olha só, eu vou trazer aqui uma pequena espira. Essa espira, eu vou alimentar por uma tensão alternada, consequentemente, vai ser, em um fluxo, uma corrente alternada, certo? Vamos lá! Se a corrente passa aqui, é fácil ver que vou ter um campo magnético para cima. Se eu tenho um campo magnético para cima, significa que eu vou ter um norte, um sul, como se fosse um ímã, certo? Beleza! E agora, cara, vou acrescentar um núcleo de ferro. Para esse núcleo de ferro, vamos entender o seguinte, o campo magnético, o fluxo magnético, ele consegue passar pelo núcleo de ferro. Então, alimentando, teremos aqui o fluxo magnético, passando por esse núcleo de ferro. Simples, muito simples. Agora, do outro lado, vou colocar uma espira, o cérebro, tem um núcleo inferior de voltas. Então, se aqui é o norte, consequentemente, é o sul, é o norte. Sul, norte, entra, sai do norte e entra no sul. Ok, do lado de cá, o secundário, este lado, o primário. Então, vamos alimentar com a tensão alternada, como eu comento com vocês. A tensão alternada. Vamos mudar a polaridade. Então, hora, vai estar girando sentido horário, hora, sentido horário. Se ela for nesse sentido, que está aqui, ele vai ter norte para cima. Quando eu mudo o fluxo da corrente, significa que modifica-se a polaridade do ímã. Se torna sul, norte. Observe que estou do outro lado, secundário. Norte. Muito bem. Ok. Então, vou ter uma senoide. Vamos verificar essa senoide. Quer dizer, pessoal, norte, sul, norte, sul, modificando aqui, consequentemente, vou ter uma tensão alternada. Muda a polaridade, razão do tempo. A cada, quase cada período, tem mudança de polaridade. Claro, passando pelo zero. Em seguida, vou fazer o seguinte. Isso aqui, a tabla da ciclagem. E aí tem um detalhe. A maioria das casas são alimentadas com ciclo de 60 reais, ou seja, 60 ciclos desse, cada segundo. Beleza? Vamos lá. Quer corrigir? Sul, 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 certo? Portanto, a tensão que eu vou alimentar aqui, posso transportar para esse outro lado. Como eu tenho mais espírito aqui, tensão maior, espírita, tensão menor. E se ver, certo? Nessa situação, aqui, o primário, tensão alta, no secundário, tensão baixa. O nome desse transformador é abaixador. Se fosse o inverso, seria elevador ou aumentador. Ok? Vem comigo, ó. Modificamos aqui a tensão. Então, eu vou ter a tensão máxima possível. E, finalmente, a tensão eficaz, aquela que você usa de fato. Como é calculada, esta simples equação. A tensão eficaz é a valor da tensão máxima dividida pela raiz de 2. Essa tensão eficaz, alguns deles, vem escrito RMS. RMS, que é uma sigla em inglês, que significa ROOT MID SQUARE. Beleza? Raiz média quadrática. Pronto. Ó, está em funcionamento. Percebe? Está aquecendo aqui, né? Muito bem. Desprezando as perdas, vamos desprezar a situação primária. Eu vou ter a potência que eu tenho de entrada, que é exatamente qual a potência de saída. P1 igual a P2. Desta maneira, eu vou ter que a tensão primária vezes a corrente primária é exatamente igual a tensão do secundário vezes a corrente secundária. Posso inverter a tensão do lado esquerdo e o lado direito. Teremos esta situação. A tensão do lado esquerdo, a tensão do primário, a tensão do secundário, a corrente secundária. E a relação de espiras pode ser colocada aqui. Observe que mais espiras no primário, mais espiras no secundário. Portanto, eu posso usar esta equação importantíssima do seu vertical. para entender como funciona o somador. Certo? E aí? Gostaram da ideia? Show de bola! Cara, esta aula foi muito rápida, velho. Muito, muito rápida. Então, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Seguem bem, recebem as notificações. Fiquem com Deus. Falta apenas uma aula para fecharmos esta playlist de eletromagnetismo. Te aguardo, hein? Fiquem com Deus. POSTUR! POSTUR!